Fala, meus amigos, é o seguinte, tô passando aqui pra falar com vocês uma nova estratégia que eu tô utilizando dentro do Tide, tá fazendo eu botar uma boa grana no meu bolso. Tava pra encher essa aqui e falei, cara, vou gravar essa parada pra galera, vou passar essa estratégia porque tá dando muito certo. Como é essa estratégia, o que eu faço e o que eu utilizo? A estratégia de casas poucas exploradas, casas que tem poucos cadastros, poucos registros. Por que elas tendem a pagar? Porque são casas que tem poucos registros. Quando ela vê um cadastro novo, um CPF novo ali depositando, acima de R$10, R$30 ali, eu indico depositar R$30, por quê? Por você ser um cadastro novo e depositar R$30, ela vai ver que tu é um jogador de alto nível. E ela vai ver que se você tem mais ganhos, você vai depositar mais e quando você depositar mais, ela vai querer arrancar tudo de você. E é essa que eles fazem, essa estratégia é a que a gente é mais esperta, a gente faz dinheiro, sai fora. Quando a gente vê que não tá pagando mais, a gente pula pra outra. E eu tô nessa plataforma já tem uma semana utilizando, óbvio, aproveitei um momento. Tenho um momento ainda pra vocês utilizarem, porém, depois desse vídeo eu tenho certeza que vai ter muitas pessoas se cadastrando e a casa vai parar de pagar. Então, quem chega cedo vai beber água limpa, vai aproveitar um momento. Eu vou deixar aqui abaixo, na descrição, no primeiro comentário fixado, o acesso dessa plataforma é só você chegar, cadastrar, depositar, porque vai dar muito certo, tá dando muito certo pra mim, vai dar certo pra vocês também. Então, corre, aproveita e bebeu água limpa, só cadastrar e depositar. Tamo junto.